E aí no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui como conseguir salvar o jogo com em qualquer lugar que você quiser tipo aqui se vocês ver ó aqui tá aqui ó esses dois esse slot vou clicar nesse terceiro aqui loss desesperado no terceiro e olha onde que eu vou spawnar E aí Fica vendo aonde que vai acontecer aí Esse negócio é bem legal que você pode salvar o jogo onde você quiser só que não tô usando nenhum aplicativo do simplesmente só eu só tô usando aqui um a pasta do celular só só isso parece mentir mas é só isso mesmo é popular daqui quantas vezes que eu quiser E aí vou fazer aqui vou escolher um esse outra que eu vou mostrar o outro slot também se segundo aí aí eu spawno aqui ó Merit eu tô com outro carro pode escolher qualquer carro que eu quiser e para poder fazer isso é assim ó tipo vou pegar aqui o slot normal mesmo nesse primeiro eu vou ter esperado aqui esse aqui eu não mexi aí eu vou spawnar aqui na nessa casa aqui aí tipo ah eu quero spawnar em outro lugar aí eu vejo aqui vou pegar esse táxi aqui Pronto aí eu vejo aqui fora tipo eu vou pegar aqui ó tipo eu vou pegar outro lugar tipo eu vou fazer a mãe aqui para eu poder voar que aí você vai ver ó ah não mas se eu fazer isso aqui o carro vai ficar meio bugado peraí aí assim só para poder voar para outro lugar você pode escolher o veículo que você quiser também se vocês quiserem salvar no ar você pode salvar no ar também só que eu vou para outro lugar tipo eu tava ali ó eu vou ficar aqui no meio dessa cidade aqui mesmo ó porque eu não vou conseguir parar esse carro aqui aí tá aí eu consegui parar o carro assim ó só fazer aqui a mãe poder acertar aí porque senão na hora que eu voltar vai estar tudo cagado aí 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 eu vejo aqui ó tô com o carro não sai do carro senão ele vai sumir ou você pode sair do carro também se você quiser salvar em outro lugar tá eu tô aqui ó nesse lugar aí eu vejo aqui saio e vou para pasta e depois vem aqui 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 e escolhe aqui a pasta do GTA sandras aqui ó esse aqui aí vai ter que esse GTA sandras 10 aqui onde tá 15 e 9 que é esse ou auto save aí você vem aqui você usa aqui ó tipo tem 9 2 3 1 aí você vem aqui aqui se tem que eu colocar 4 ou pode escolher você tem que usar de eu acho que eu acho que é de 7 a 1 só que aí se você colocar um número aí com o mesmo outro do save aí toma cuidado que você pode não vai funcionar não vai funcionar né não vai funcionar né então vou escolher aqui 4 pronto agora eu vou vir aqui 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 depois você clicar nesse daqui ó pronto aí você tá salvo isso aqui só que eu também dá para fazer isso aqui no GTA Vice City só que no GTA Vice City já é diferente vou entrar lá e eu vou mostrar aqui para vocês como que faz já tô aqui no GTA Vice City agora eu vou vir aqui ó eu tinha escolhido esse slot aqui ó onde tá check out até check in mas eu não entendi porque que ele ficou assim ali em cima também que ficou mas ele é auto save aí eu coloquei nele em quarto aí eu clico nele aqui e vou aqui vocês vão perceber uma coisa que eu vou tá com aquela arma lá M60 com uma arma com 100 balas que ela é muito boa aqui ó eu espalnei aqui dentro do meu carro já aqui aí pronto munição infinita vocês vão falar assim mas como assim bem nesse lugar onde que eu tô aqui ó aqui ó bem nesse lugar onde tem esse estacionamento aqui ó deixa eu só mostrar para vocês verem melhor nessa localização aqui ó tem uma plaquinha aí você entra aqui e tem um estacionamento aí tem aqui uma caveirinha dá para fazer com qualquer coisa que aqui na hora de rampagem aí essa rampagem da arma de M60 aí eu vou tentar caçar aqui outra arma aqui ó assim ó vou tentar caçar outra outra rampagem aí eu vou mostrar como que faz isso aí eu lembro que tem uma rampagem lá no perto daquele hotel lá só que eu vou ter que chegar lá aí né você sabe aí mas vocês podem escolher qualquer uma rampagem para vocês poderem testar isso dá para você fazer também checkpoint no GTA 3 só imitar a mesma coisa aqui mas tem que ser de 1 a 7 aí vira aqui eu não lembro se ele tem aquela rampagem mas eu vou testar pelo acho que tem uma com a Krung o cara tá dando tiro em mim aqui daqui a pouco eu volto aqui achei que uma rampagem bem nesse lugar aqui ó tem esse esse negócio aqui santo sei lá o que até peraí Marina Santos aí tem essa ruinha aqui que vai lá para aquele lugar que você fala missão daquele coronel lá aqui ó aí você vem aqui e vai ter essa caveira deixa eu ver que arma que ela vai dar ah tá deu uma M4 eu já tava com M4 mesmo só que aí eu vou vir aqui eu vou sair ali ali em cima do meu relógio ali tá 3 e 16 às vezes vai vir aqui e vai entrar em data de novo peraí não aqui ó data hum tem que tacar essa capa aqui ó ver que tava assim aí aqui ó aqui ó 3 e 16 vocês vem aqui coloca aqui 3 3 aí agora é você sai do jogo aqui ele vai tá no slot manual aí aí vocês vai entrar aqui peraí aqui eu vou colocar em start game load game e aqui vai tá outro check out uncheck sei lá esse negócio aqui tá em inglês só que tá na terceira ó fez até uma animação ali quando vocês entrar aqui tá infinito então quem é se você tá precisando de munição tipo você quer munição infinita esse negócio é bom pra você poder conseguir é e também dá você fazer checkpoint de veículo tipo ah eu não quero perder esse veículo aí você faz isso aí e salva meu jogo tá até garrando aqui é então espero ter gostado aí do vídeo de hoje não esqueça de dar o like e se inscrever no canal e lembrando que dá pra fazer isso no no GTA 3 é e também usando a rampagem de lá e até mais